É o som da boa moeda, má moeda e Paulo. Começamos com a garantia do Estado para a compra de casa. É verdade, o processo legislativo está em curso, não é? Já foi aprovado o decreto, agora estamos na fase da regulamentação ou estamos à espera da regulamentação, que é basicamente aquilo que é importante. As latinhas pequeninas nos vão dizer quais são as condições a que os bancos podem conceder esta garantia ou que as pessoas podem ter acesso a ela. A última versão da portaria que estará a ser preparada pelo Governo, vai explicar as regras então e diz que os bancos que aderirem ao sistema terão um limite ao montante total de garantias que poderão emprestar. Isto é notícia da Lusa, que diz que caberá ao Ministro das Finanças definir o montante máximo da garantia pública ou crédito que será repartido entre os bancos, portanto o Estado vai dizer, os jovens até, estamos a falar aqui da garantia, para até 15% de valor da casa, emprestar uma habitação, para as pessoas entre os 18 e os 35 anos de idade. Para fazer aquela parte que muitas vezes, que os bancos não emprestam, por razões de segurança e que muitas vezes impedem pessoas de comprar a casa, porque não têm de facto aquele montante de entrada, mais impostos, aquela coisa toda. Então o que é que o Estado, o que é que o Governo vai dizer? Vai dizer ao sistema bancário, bom, no máximo vão, estas garantias podem valer só, vou inventar o valor agora, 10 milhões de euros ou 100 milhões de euros, não sei de quanto antes é que estamos a falar. Depois os bancos vão repartir isso por eles. Portanto, cada um vai ter um máximo. A ideia do Governo, obviamente, é limitar aqui o risco potencial do Estado, porque no limite as pessoas que não pagarem estes 15%, esta garantia, o Estado, que funciona aqui como valista, como financiador, vai, obviamente, depois entregar esse dinheiro aos bancos. Para isso é que esta garantia é útil, de alguma maneira. E, portanto, o Estado aqui quer limitar o custo potencial para os contribuintes, o risco. Por outro lado, poderá estar a restringir também o acesso de pessoas a esta garantia. E, portanto, é agurar as expectativas de muitos. E agurar as expectativas de muitos. Depende do limite, obviamente. Pode ser definido um limite que o mercado não quer, de alguma maneira. Eu acho que nunca tivemos uma medida como esta. Isto é, não sabemos muito bem qual é o potencial de pedidos destas garantias. Portanto, vai depender tudo. Vai depender muito desse valor, do plafond e depois da procura. Porque isto pode ser daquelas medidas que achamos que é fantástica, mas depois tem pouca procura. Tem acontecido muito. Como sabemos, fica tudo, desde a bilha solidária, que não tem aderentes. Fica tudo muito aquém. Cada banco vai ter esse montante, então. Portanto, os bancos vão repartir isso. Depois o Ministro das Finanças, a pedido do banco, se esgotar o plafond, pode renovar, mas os bancos vão ter que justificar isso. Portanto, isto são detalhes que estão a ser trabalhados pelo Governo, que vão ser divulgados proximamente. E estamos aqui a falar, obviamente, daquela garantia, então, para pessoas de 18 ou 35 anos, para a compra dos tais 15% de entrada e de casa, para pessoas com rendimentos até o oitavo escalão do IRS, estamos a falar aqui de 82 mil euros por mês, desculpem, por ano, 82 mil por ano, e o valor do imóvel não pode exter os 450 mil euros. Isto ainda vai demorar cerca de dois meses a estar pronto. Portanto, entra em vigor para o ano. O final deste ano, está lá para o Natal. Vai ser uma prendinha para algumas pessoas no sapatinho, porque é preciso que a portaria seja publicada, depois os bancos vão ter que se adaptar também, adaptar os sistemas a isto. E temos de falar também, segunda-feira, dos combustíveis, porque o Governo continua a recuperar a taxa de carbono. É verdade, os combustíveis têm estado em momento de baixa, por causa das cotações internacionais, mas o Governo está a aumentar a taxa de carbono para compensar a descida de, há dois anos, que o Governo anterior decidiu, e portanto a aproveitar agora essa folga, digamos, que o mercado está a dar, para repor essa receita do Estado, o que significa que esta semana não vamos notar, porque a gasolina supostamente ia descer um cêntimo e meio. Mas com isto acaba de recuperar esse cêntimo, fica na mesma. Portanto, os preços dos combustíveis esta semana, naquilo em que importa, que é o preço final, ficam na mesma. Sous-titrage Société Radio-Canada